Muito bem, vamos começar com você, Paulo. É um minuto, tem que ser muito rápido, porque a gente vai ter que estourar o tempo por conta disso, esse é um assunto importante, e foi indo, foi indo. Por favor, seja bem objetivo, você estava me contando que um terreno seu passou de 2 para 12 mil, né? Então, por favor, seja objetivo nesse comentário. É uma situação muito difícil, é impossível se pagar um imposto desse nível. Não tem, não tem nada que subiu tanto. Nós estamos vindo de uma pandemia, estamos vindo de um momento que, infelizmente, está desaquecendo. Em 2023, a gente estava subindo, daqui a pouco começamos a descer, não sei como é que vai ser, espero que melhore, porque senão está difícil. Agora, subiu o aluguel em vários lugares, agora esse imposto que vai, na realidade, eu estava fazendo os cálculos, se ele se manter do jeito que ele está, é como se tivesse um aumento de 25% a 30% de aluguel, para mim, mensalmente, para eu pagar a parcela. É muito difícil, sendo que eu já paguei um tanto de aumento agora no final do ano. E o salário, igual o professor Raimundo, continua do mesmo tamanho, desse tamanho. Como é que paga tudo isso? Pois é isso, por favor, objetividade, o seu comentário? Parabéns ao Ministério Público, eu li algumas coisas, uma delas que ele questiona, Como foi feito esse cálculo? Isso não foi demonstrado. Como eles chegaram a esse valor exorbitante? Então, o Ministério Público começa a elencar um bocado de coisas. Uma delas, uma delas, a pessoa vai deixar de comer, isso não é razoável. Ela vai deixar de se alimentar para pagar o IPTU, depois ela vai ter que perder o imóvel, porque se ela não consegue pagar o IPTU ano a ano, ela vai ter que perder o imóvel. Também não é aceitável. E aí o Ministério Público vai elencando um monte de questões que eles chegaram a essa situação de ter que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque fere de morte, fere de morte a vida do contribuinte Porto Velhense. Então, parabéns ao Ministério Público, acertou em cheio. Ricardo, você já tem o objetivo, por favor? Então, aprovaram na calada da noite a Câmara Municipal, ano passado, e o prefeito defende, inclusive colocou, fez discurso dizendo que não é atualizado esse valor venal dos imóveis há mais de 20 anos. Eu falo para você, prefeito Ilon Chaves, Porto Velho continua no mapa da pior capital do Brasil em termos de saneamento básico. Quando você mudar esse indicativo, quando você levar, tirar Porto Velho lá de baixo, do último, da última colocação, aí sim tu pode falar em aumento. Mas nesse momento a população ainda está sangrando. Sangrando pela falta de emprego, emprego que perderam na pandemia, sangrando pelas perdas que tiveram de parentes, de amigos, e você vem dar esse presentinho. Eu acho que está tudo errado, você tem que repensar esse absurdo. Falta de sensibilidade. Arnaldo, objetividade, Arnaldo, sem discurso, por favor, que eu já estourei o tempo. É impressionante quando a gente vê um ex-integrante do governo, Roberto Sobrinho, que deixou essas mazelas, querer criticar um homem que está há seis anos apenas aí, e ele esteve 20 anos atrás, o Ricardo Flota, corroborando com essas mazelas que hoje existem na cidade. Por que não fizeram então? Beleza? E isso eu estou falando entre outros. É inegável que o doutor Hildo deu outra cara para essa cidade. E mesmo com os impostos nossos, aos auspícios as pessoas, dizendo que é pouquinho. É lógico, a dignidade de um homem está quando ele reconhece que, podendo haver um erro, ele retrocede. Primeiro que ninguém, quem pagou o imposto, está sendo convidado lá para a secretaria para ser ressarcido. Segundo, ele não está cobrando esse imposto. Ele teve a dignidade de suspender e provocou os entes para que os entes digam qual que é a maneira que ele tem para poder cobrar. Feito isso, ele exima a responsabilidade dele de ter que passar os 25% da educação, os 12,8% da saúde, e não terá responsabilidade na questão de improbidade administrativa. Porque um grande homem é aquele que concita a sociedade, e já tendo o Ministério Público, os outros órgãos, os munícipes discutindo isso, aquilo que estiver bom para eles e estiver bom para a cidade é que será feito. Como que eu vou criticar um homem desse? É volúvel... Conclua, Arnaldo, por gentileza. É volúvel... Não. É volúvel, é desonesto e é hipócrita as críticas que estavam fazendo para o prefeito.